No Gênesis, ele é a semente imortal da mulher No Êxodo, ele é o líder seguido por fé Levítico é o sacrifício de oferta e perdão Em números, herança e organização Em Deuteronômio, é fé em ação Em Josué, ele é o capitão vencedor Em Juiz, é o justo juiz que a lei santa aplicou Em Ruth, ele é o parente que não desampara E em Samuel, ele é a resposta clara E quem ora em crer, sua bênção declara Em Reis, ele é o maior rei que sempre reinará Em Crônicas, ele é a história que não morrerá Em Esdras, ele é o decreto de Deus a servir Em Neemias, é certa missão a cumprir Espere a resposta pra quem sabe agir Em Jó, ele é o Redentor que se levantará Em Salmos, ele é o pastor que nada faltará Provérbios de sabedoria Em Lamentações, em Lamentações, ele é o clamor Que seu povo pediu Em Ezequiel, ele é o filho do homem O maior dos homens que o mundo já viu Em Daniel, ele é o tempo do tempo a cumprir Oséias, é restauração, é o amor a agir Em Joel, ele é o juiz sobre o povo pagão Amor-se e Obadias, ele é punição Em Jonas, perdoa quem quer perdão Miqueias, ele é mensageiro Naum, ele é o vingador Abacuque, ele é o norte de Deus a gritar A viva, povo adorador Sofonias, é o pastor zeloso A geua, a herança, ele vem restaurar Zacarias e Malaquias É o sol da justiça e não se apagará Não se apagará Em Madeus, é o filho de Deus a salvar Em Marcos, é a mão de Deus a operar Em Lucas, é o filho do homem andar Em João, é a porta do céu para o homem passar Em Atos, é a luz para Paulo Romanos, é a nossa justificação Coríntios, nos limpa de todo o pecado Em Galatas, redime sua criação Efésios, é nossa riqueza insondável Em Filipenses, ele é o sofrido Em Colossenses, ele é a plenitude Tessalonicenses, é rei Timóteo, é mediador Tito e filho é mundo, amigo ele é Hebreus, é aquele que honra a fé Tiago, é o modelador da igreja Em Pedro, é a pedra que o mal espagou Em João, ele é o puro amor Em Judas, ele é o escapador Em Apocalipse Em Apocalipse, ele vem em glória e prover Ele está escrito assim, saiu vencendo pra vencer Os seus pés são relucentos Seus cabelos brancos com balão Jesus Cristo, rei da glória Ontem, hoje e amanhã Sua igreja vai embora Seu lugar não é aqui Glorifica, igreja amada Porque ele já está vindo aí Glorifica, glorifica Porque ele já está vindo aí Vem sendo, vem Jesus Vem sendo, vem Jesus